E aí pessoal, beleza? RimaSulHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, RimaSulHD rumo a 600 mil inscritos, então rapaziada, bora lá reagir aos vídeos e deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal, RimaSulHD, então bora lá reagir, bora lá, chega de enrolação e deixa o like. Boa, boba, boba. Não, 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 não. Mano, não, não. Mano, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, sabadão voltou pra casa tranquilinho, que eu vou matar cara que perde pra mim Yeah, sabadão voltou pra casa tranquilinho, porque você realmente tomou uma zoa pro Luvin Eu me sinto Kung Lao, eu me sinto Bruce Lee, porque você copia o flow, lá de puta de Paris Não copio flow não, animal, você passa mal, você fala até que você é o Kung Lao Só que nessa você se fudeu, sabe, você me entendeu, só que eu sou o monstro, o povo da porra é eu Sua rima não é boa, pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa, acho que não, você deu pra cá Você enfrentou eu, porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus Mas travou, não entendi, ou foi dentro de sedentou inovar, responde Luvin Sabe que você já pode, mano, na improvisação, Kung Lao, dentro de São Paulo, nunca fez vagão Rimas em 3, 2, 1, virado Eu não travei, ah, não travei o round, isso aqui foi só um scratch Ah, do DJ Adereck Z, se fudeu, não travei, sei que travou, agora cê manda o seu, porque eu nem vi um flow seu Isso daí foi um scratch, calma então me escute, foi um scratch, scratch é caixa, scratch, bandicoot Cê não entende que rimando agora, cê não sabota, scratch, bandicoot, só que a banda, Breno's Corta Ah, Brenda, Breno's Corta, dita que era, vai pra barra, bunda, bate na sua cara, não importa, grita, unga, unga, cê não pode aqui Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da norte Passou, passou, passou Passou, passou Passou, passou Passou, passou, passou Passou, passou 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 O que é isso? Não acertou a punch, quem acertou foi o JP. Porque você sabe, meu Manu, aqui nada se acostuma. Se não botar Detroit, você não acerta uma. Acerta com a minha. Eu vou fazer meu tri, porque eu rimava. Antes disso existir. A batalha é de dupla. Aqui é uma tortura. Se eu erro, o tiro vem fogo de cobertura. Não, não, você é um bosta. O bravo, o bravo. Faz isso, mano. Que legal. Nossa. Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Mano, o Breno se destruiu essa Não, não, não Não, não, não Mano 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 Olha, olha, olha o Brenos aqui falando, ele do Orochi quer vir em bigode? Tá lidado de você, o infeliz, você fala que o cara ama Orochi, tá pro puto de Paris. Nada, Fê, tem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emlícipes em bigode. O Brenos abassou, mano, o Brenos abassou muito. Prato. O AJ tá falando pra tu, a Calma que é um incrível, só ganhou a batalha da morte, tava de dupla comigo. O melhor no que eu faço, tá, eu sou o Prado. Sem maldade, pelo seu ego e sua vaidade, você tá vendado, meu parceiro. Então vem tranquilo e não adianta, ignorância, porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância. Fez isso aí, deixa você no topo do mundo, cê só olha porrer na sua barriga, mas aí respeita vagabundo. Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo, nós vem eu fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo. Tá ligado, cê tem que entender, eu dizer que eu sou bom, não é pra diminuir você. Tá ligado, meu parceiro, eu sempre faço o que eu prego, não venha confundir minha autoestima com meu ego. Cê tá vendado, porque a gente não é vacilação. Rimava no meu quarto sozinho com depressão. E agora, vocês vai ter que me escutar. Eu vou continuar melhor enquanto ninguém derrubar. Prado destruiu, mano. Massão. Deixa o like, deixa o like. Com as suas palavras, gordão, cê tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu com a rua, eu te amassei, cê teve um infarto. Cê tá ligado, eu fui esforçado, não tinha infarto. Cê tá ligado, seu coração tá paralisado. Petificado. Tá trancada sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então, da hora, vai se ocorre que a nave vai chegar. Mas, meu parceiro, só autoestima, você também tem que saber dosar. Porque, desse mesmo jeito, aí você já deu breta e mosca. Cachave lixa, nós abre esse coração de bosta. Tá bom. Pô, essa resposta foi sinistra. Aí você vai ver, sentimento e disposição vai roubar meu coração? Você é vacilão? Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão! Mano, essa foi fatada, essa lembrada foi séria. Você tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo, tipo a Doris. Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo. Você tá ligado? E o bagulho é muito louco. Eu te amassei, não foi com muito, foi com pouco. Boa, 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 boa. Amassou, mano. Essa batalha do Prado vs. Magrão, você louca, mano, foi sinistra. Gostei de... Eu gosto muito dessa batalha. Se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5 ou Top 10, ver se isso que você mais gosta. E deixa nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. 1 aos 600 mil inscritos. Agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD. Espero que você entenda de verdade o YouTube, as regras e o time que eu vou dar o formato dos vídeos. E mostrar o meu voço, rapaziada. Obrigado a você de coração. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui.